Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser mais um fashion haul aqui no canal. Dessa vez eu vou estar mostrando pra vocês os meus recebidos no mês de fevereiro. Gente, tem muita coisa aqui, eles me enviaram ao todo três pacotes, então chegaram dois, faltam mais um. E eu estou participando nesse mês da campanha Chain For All, ou seja, a campanha Chain Para Todos. O objetivo dela é mostrar pra vocês a diversidade de itens que tem lá na Chain. Seja pra pessoas que gostam de uma coisa mais clássica, mais simples, até pra quem gosta de uma coisa mais extravagante, esportiva, tem pra todos os gostos realmente. E falando em todos os gostos, vai estar acontecendo desfile na Chain. Você pode estar acessando ela tanto pelo aplicativo, quanto também pelo Instagram da Chain. E eles vão estar utilizando uma tecnologia avançada, da tela verde, pra mostrar pra vocês como a Chain tá aí, né? Ao redor do mundo, mostrando em vários corpos diferentes. E uma dica aqui de amiga, gente, lá no aplicativo, quando você entra na live, se você ficar comentando, você ganha pontos. E pontos é o que, gente? Money. Pontos são mais desconto que você pode estar acumulando pra quando você for finalizar a sua compra, você tem os seus pontos. E ainda, um código de desconto, gente. Eu tenho o cupom, que é GT5, e ele te dá 15% de desconto em todas as suas contas. Bom, então vamos lá. Vou começar mostrando pra vocês uma peça da coleção Chain para Todos. Gente, eu tô apaixonada nesse conjunto. Confesso pra vocês que, assim, virou um dos meus preferidos. E vocês sabem que eu adoro conjunto, né? Tem um conjuntinho de shorts, e ele é assim, muito bonito. O modelo dele é maravilhoso, e o tecido também é perfeito. Ele é mais soltinho mesmo. Peguei no tamanho S. Geralmente, as minhas roupas eu pego no XS, mas é bom você se atentar às medidas que tem lá no próprio site, o aplicativo da Chain. Também tem esse cropped maravilhoso, mas ele tem as costas nuas. O modelo dele é lindo, maravilhoso, e ele é todo assim, ó, gente, atravessado, sabe? Perfeito. Indico super pra vocês. Outra coisa que eu estou apaixonada também é com vestidos. Estou adorando. Não é, gente? Pra quem não tinha nenhum no guarda-roupa, agora já virou uma das peças preferidas. Gente, esse vestido aqui tá muito lindo. Ele é assim, de um ombro só. É um vestido, o estilo mid mesmo, sabe? Ou seja, ele modela bastante o corpo, e ele é um pouquinho mais longo, ó. Muito lindo. Aham. Do que a gente tá já bem acostumado a ver, né? É, ficou muito lindo. Por dentro, ele é assim, ó. Ele modela bastante. Todo forrado, né? Todo, gente, todo forradinho. Perfeito. E Giovanna não é Giovanna sem... Camisetinho. Camisetinho. Gente, é sério. Quando eu vi que lá na Shein tinha kitzinho de camiseta, eu resolvi pegar no modelo mais cropped. E olha só, gente, como é que ele é. Muito bonito. Ele é um kitzinho que vem com quatro peças, que são do mesmo modelo, mas eu vejo que também lá na Shein tem alguns que são de modelos diferentes, né, mami? Mas essa malha é muito boa. Ele é um canelado, assim, perfeito. Todo mundo que compra lá na Shein e também já comprou na Zara fala que, tipo, a qualidade é muito parecida. E se brincar, da Shein é ainda melhor. Eu não tenho da Zara, mas eu confesso pra vocês que eu amo a qualidade dessa blusa. Eu acho que é um dos melhores canelados da Shein. De verdade. Então agora vamos para mais um conjunto. Eu confesso pra vocês que eu tô bem na vibe, assim, de coisas de couro. Mesmo agora no verão, tá super em tendência. Principalmente lá no Pinterest, né, onde eu sempre vejo, tiro minhas inspirações de looks. Tem até uma pastinha. Todo o conjunto é de couro fake, de crocodilo. Coisa mais linda. A blusa é um cropped de zíper. O que dá todo um charme e estilo. E a calça é uma calça meio em estilo mais flare. Ela não é a wide legging, mas é muito linda. A blusa, gente, é assim, perfeita. Esse detalhe que tem na barriga. Fora que é de costas nuas. Olha pra isso, gente. Esse charme, esse detalhe. Eu tô apaixonada. Hashtag amei. E é tamanho XS. Mais conjunto. Esse é muito lindo. Ai, eu também acho. Tá cheio bem diferente, assim. E agora, o que podemos falar desse conjunto maravilhoso? Tô apaixonada. Ele é um conjunto de shorts estilo moletom. Eu achei ele super confortável e super estiloso ao mesmo tempo. O cropped é de manga comprida. E o charme dele é o zíper, gente. E esse detalhe na cintura que afina. Nossa, tudo pra mim. Atrás tem esse capuz. E ele é mais curtinho, como vocês podem ver. Sério. Amei. Nota mil. Ah, desculpa. Desculpa. Já vou dizendo logo. Esse é meu favorito. Se liga, hein. Eu amei todos, mas esse, meu Deus do céu. Esse aqui, eu não sei se eu mostro agora. O que você acha, mãe? Mostra? Mostra o final. Mostra o final? Uhum. Apera aí. Essa também é muito linda. Vamos deixar pro final? Já tá no final, amiga. Que brincadeira, gente. Na verdade, a gente escolhe bem, né, gente? É, a gente escolhe bem. Somos boas parceiras. É, vamos lá, gente. Bom, esse outro... Ai, pera aí. Eu tenho que parar de ter essa mania de todo look que eu vou falar. Eu falo, bom. É. Tem que ir pro mesmo que eu vou parar, tá? E ser mais breve, porque ela é muito, demora demais. Ai, gente, eu quero mostrar todos os detalhes pra vocês. Esse também é um conjunto de couro fake. Tem esse detalhe aí na barra da calça, que é a coisa mais linda. Também tem esses dois zíperes, que são fakes, porém dão um detalhe e um charme incrível. Aí na cintura tem esse mesmo detalhe que no tornozelo e também na jaqueta. Assim como na calça, os dois zíperes são fakes e os bolsos também. Mas, gente, esse conjunto é estilo puro. Olha só, gente, a parte de trás. E eu peguei no tamanho XS. Confesso pra vocês que eu tô apaixonada. Então agora vamos para o coturno, gente. Eu confesso pra vocês. E coturno é uma coisa que não sai de moda, que você pode utilizar. Seja com vestido, com calça, com short, saia, tudo coturno sempre vai combinar. Em qualquer época do ano também, né, gente? Verdade, mamis! E esse aqui, gente, é lindo demais. Eu tô assim, apaixonada por ele. Vou mostrar esse daqui pra vocês, ó. Ele é perfeito. Olha só. Os detalhes dele é uma coisa que me encanta muito. O couro é tipo assim, muito confortável. É verdade, mami. E ele é assim, ó, muito levinho. Não é nada de pesado. Aqui tem esses detalhes, ó. A costura, tudo muito bem feito. Até o cadarço também é de couro. Gente, uma coisa que eu tava até vendo lá nos comentários, quando eu vi o coturno, é que com ele a gente nem precisa usar meia. E eu confesso pra vocês que realmente não precisa utilizar. Olha só como é que ele é por dentro, gente. Dá dando pra ver? Ele é tipo todo peludinho. Todo. Todo, 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 gente. Então, gente, assim que ficou no meu pé, eu adorei. Eu peguei no tamanho 42, porque na verdade eu recomendo... Dado é você pegar de dois a três tamanhos maiores que o seu, já que lá na China, eles são menores. Mas isso vai variar de acordo com cada tamanho de sapato. Meu Deus, gente. Estilo puro essa bota. Adorei. Agora vamos para o último, que minha mãe tá tão apaixonada. Sabe por que eu tô tão apaixonada? Porque eu nunca vi você com esse estilo. Ai, ai, ai. Então eu fiquei encantada. A minha mini empresária. Não é, gente. Gente, ficou muito linda. Gente, eu tô apaixonada por ele também. Gente, primeiro. Primeiro blazer da Gigi. Já tô até estreando a minha bota aí. Coloquei até essa bolsinha pra dar um charme. Mas vou começar mostrando pra vocês o shorts, que é nesse estilo de alfaiataria. Ou seja, ele é mais sofisticado. O botão, tanto do shorts quanto do blazer, é todo forrado. E pra trazer uma vibe mais descontraída pro look, coloquei esse cropped de strass. Gente, eu amei. Ele tem esse bolsinho, ó, fake no blazer. E ele é mais acinturado. Inclusive, eu peguei no tamanho XS. Eu tô me sentindo a própria empresária utilizando esse look. Perfeito demais. Adorei. E é como eu sempre peço pra vocês, em todos os vídeos. Coloque aí nos comentários qual foi a sua peça preferida. Porque assim, gente, é muito difícil, né? São várias lindas e maravilhosas. Acho que a gente já vai finalizando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixei o seu like, se inscreve no canal. Não se esqueçam que esse mês de fevereiro vai estar rolando desfile na Shein. Então, aguardem. E é isso. Um super beijo. Amo todos vocês. E até o próximo vídeo. Bye!